Olá alunos e alunas, estamos aqui novamente, eu sou o professor Dejair Dionísio, vamos conversar mais um pouco sobre literatura africana em língua portuguesa e hoje é uma aula para nós falarmos especificamente sobre a Milka Cabral. A importância de a Milka Cabral para o processo da libertação dos países africanos de língua portuguesa atravessa na realidade a própria compreensão que nós temos desse movimento. Eu vou ler uma passagem aqui sobre o processo de desalienação das elites urbanas em África lusófona que vai ter fundamentalmente lugar em três centros urbanos, Mindelo, que é uma cidade caboverdiana, Lisboa, capital portuguesa e Luanda, a capital angolana. Enquanto os movimentos literários mindelenses se pautaram pela reivindicação de uma autenticidade literária e cultural caboverdiana, falamos sobre isso quando apresentamos Jorge Barbosa, do movimento claridoso, muito no gênero do modernismo brasileiro, com uma motivação política muito remota, perfilaram os estudantes africanos em Lisboa, os ideais pan-africanistas e negritudinistas. Já apresentamos o movimento negritude naquela mesma aula de Cabo Verde, cumprindo uma conscientização literária por reação a uma sociedade maioritariamente ou majoritariamente branca. Na medida em que este grupo acompanhava os acontecimentos luandenses, o despertar dos intelectuais luandenses e que Lisboa, ao contrário de Paris, era a capital do império colonial que subsistia, apoiado no regime autoritário, não foram as suas manifestações completamente desprovidas de uma motivação política, como parece que foi o negritudinismo parisiense. Em Luanda, capital angolana, embora o despertar dos novos intelectuais se tivesse pautado no princípio pela experiência dos intelectuais nordestinos brasileiros, como fizeram os intelectuais mindelenses, dadas as condições específicas em que se pretendiam inserir como angolanos e como poetas e escritores, cedo se enveredava para uma reivindicação política, para um por em causa do sistema colonial. Fizemos essa abertura, talvez um pouco longa para essa aula, mas era importante para entender como que o diálogo da busca da liberdade, e aí nós ainda voltamos a falar então sobre uma produção literária que é pensada no sentido de uma emancipação política, de uma reivindicação da independência, ela vai ter outros centros, não é apenas um centro. Lisboa, capital portuguesa, Luanda, capital angolana e a cidade de Mindelo, que não era a capital de Cabo Verde, mas era, naquele momento, 1930, 40 e 50, o centro de produção literária de maior importância daquele lugar. Nós trouxemos também, para conversar conosco hoje, um livro, que é da Carmen Lúcia Tindóceco, A Magia das Letras Africanas, que está aqui na minha mão, e eu quero ler rapidamente apenas uma citação da abertura de um capítulo do amador Rampate Ba. Ele vai dizer o seguinte, a palavra é, por excelência, o grande agente da magia africana. E quando ele fala isso, que a palavra é o grande agente da magia africana, nós temos que pensar como que a poesia, como que essa produção literária vai nos auxiliar nessa compreensão. Então, vamos lá para o poema Regresso, de Amilcar Cabral, esse grande ativista, esse grande poeta, ensaísta, engenheiro agrônomo, que teve como bandeira principal de luta a busca para a libertação desses países do jogo colonial português. Mamãe velha, venha ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. É um bater de amigo que vibra dentro do meu coração. A chuva biga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não batia assim, ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda, em poucos dias, já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela, porque é a cor da esperança, que a terra, agora, é mesmo o cabo verde. É a tempestade que virou bonança. Venha comigo, mamãe velha, venha, recobre a força e chegue-se ao portão. A chuva, amiga, já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. Esse é o poema Regresso, de Amilcar Cabral. Amilcar Cabral, então, quando ele pensa, é a partir desse eu lírico, né, essa proposta de discussão do que é esse regresso, ele, na verdade, está fazendo uma convocação para que todo o continente, essa grande mãe, essa velha mãe, o continente africano, se levante, porque a tempestade, né, citando a tempestade, fazendo uma analogia com o colonialismo, com a invasão, a condição de estupro, sequestro de crianças, o abandono, principalmente que Cabo Verde teve na década de 40, que por sete anos não choveu. E, na época, né, os portugueses simplesmente abandonaram Cabo Verde e deixaram morrer milhares de pessoas de fome, né, as pessoas foram empilhadas na ilha de Santiago, e essa é uma parte triste da história de Cabo Verde. Isso vai gerando uma revolta e fez com que os intelectuais começassem a perceber que não adiantava estar ao lado do regime, né, porque quando o subjugado se alia àquele que o subjuga, ele se torna pior do que ele. Então, isso é bem interessante. E aí, o Amilcar Cabral, ele traz essa proposta, né, de via eu lírico, chamar a população, lembrando que boa parte dessa população também não era letrada, então, isso era cantado nas praças, né, de forma oral, era traduzido e era apresentado, chamando a população para se levantar porque estava na hora da busca da independência. Então, a cidade de Ribeira Grande, em Cabo Verde, que depois vai se chamar Cidade Velha, que é, né, é também, dá para a gente pensar aqui nessa aproximação com aquele outro autor cabo-verdiano que nós vimos, o Armênio Vieira, né, que tem o romance No Inferno, ele fala de Ribeira Grande também, mas essa grande mãe, que é o continente africano, que está na hora da população se levantar, se rebelar contra o julgo do colonialismo, né. Então, essa aula, eu, me parece que ela é bastante importante para entender como que a literatura vai funcionar como arma de defesa, como arma de ataque, como arma também de revolução para o fim do colonialismo em terras africanas, principalmente a de língua portuguesa, que é o que nós estamos tratando aqui nessa disciplina. Espero que vocês acessem o nosso material, o poema está disponível também, né, para vocês acessarem, não deixem de fazer as atividades propostas para essa aula de hoje e também para toda a disciplina. Fiquem bem!